Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-os por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Acompanhe agora o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. Paz e bem, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, bem-vinda a este nosso Sabor da Palavra. E eu desejo a você Feliz Páscoa. Pedro, no Evangelho de hoje, salta da barca e vai ao encontro de Jesus ao ouvir de outro discípulo. É o Senhor. Precisamos também nós irmos até Jesus que se faz presente em nosso meio. Mas para isso, precisamos romper com nós mesmos. Porque, infelizmente, aquela famosa música é muitas vezes verídica. Entre nós está e não o reconhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. O gesto familiar de Jesus diz tudo. Servir aos discípulos após a pesca milagrosa. Não é tanto uma prova de sua ressurreição, quanto ao gesto de presença fraterna, de seu gesto de comunhão, seu gesto de partilha. Sendo o Senhor, Cristo não perdeu sua vontade de servir e cuidar dos seus. Nesta passagem, não há interrogatório. Todos sabem que é o Senhor. Sejamos solidários também, de coração acolhedor. Porque Cristo ressuscitado ainda sofre em nossos irmãos e clama nosso cuidado e nossa atenção. Feliz Páscoa! Você acompanhou o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário.